Música Mais uma vez estamos juntos pela bondade de Deus o Pai Celestial para o nosso momento, profetizando vida. Profetizar não significa simplesmente antever o que vai acontecer. Profetizar é trazer o próprio coração de Deus ao seu coração. E a vontade de Deus para a nossa vida está expressa na Bíblia Sagrada. A Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando escolhemos pautar as nossas decisões pela palavra do Senhor, tudo é tão diferente. Jesus Cristo disse assim, examinai as Escrituras, porque vós julgasteis nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por isso que eu só posso profetizar o que está aqui, trazendo da palavra Deus e plantando esta semente no seu coração. Nossas ações sempre provocam uma reação, mas Deus tem o propósito que esta reação possa ser realmente benéfica para você. A Bíblia nos leva a viver uma vida chamada uma vida abundante. A vida que Deus tem, a vida que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou para nós está aqui. E quando você escolhe realmente conhecer esses princípios, você vai viver o sonho que Deus tem para você. Minha Bíblia está aberta no livro de Provérbios. O primeiro versículo diz assim, O solitário busca o seu próprio interesse e insurde-se contra a verdadeira sabedoria. Eu vou ler novamente. O solitário busca o seu próprio interesse e insurde-se contra a verdadeira sabedoria. Existe uma sabedoria de mentira. Existe uma sabedoria que não é a sabedoria que está aqui na palavra de Deus. Existe a sabedoria dos homens, existe a sabedoria de Deus e existe até a sabedoria de Satanás. Mas nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos, não é assim? Se você planta laranja, você não vai colher banana. Você vai colher o que você planta. Mas quando você planta a palavra de Deus na sua vida, você vai colher nas suas decisões o poder inerente da palavra. E aqui diz assim, O solitário busca o seu próprio interesse. Deus quando criou o homem, o colocou no jardim do Éden, um lugar cheio de flores, de perfume, de beleza. Mas Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Por que que Deus disse, não é bom que o homem esteja só? Deus não queria que o homem vivesse solitário. A intervenção de Deus foi esta. Deus disse, fale, eu me esposa, para que esteja como que diante dele. Então, o homem, quando viu a mulher ali, é a solidão, não iria fazer mais parte do seu histórico. A solidão dói. A solidão não é a vontade de Deus para o homem. Deus plantou o homem. Deus fez algo tão glorioso para que o homem pudesse viver. Agora, segundo a vontade do Senhor. Por isso diz, o solitário busca o seu próprio interesse. Porque viver a dois não é tão fácil. Viver em família não é tão fácil. Quantas vezes pessoas abandonam a esposa, ou a esposa abandona o marido, os filhos abandonam os pais, querem viver sozinhos. Mas, quando a pessoa está sozinha, o que que acontece? Ele é o solitário. E o solitário busca o seu próprio interesse. Isso é egoísmo. Ele quer viver para ele. Viver para ele. E o egoísta, o que que acontece? Ele estraga a sua própria vida, estraga a vida dos outros em sua volta. Por isso que o plano de Deus foi que o homem não vivesse sozinho. Que ele vivesse em família. E a família, ela só vai crescendo. E vai crescendo também as amizades. Isso ajuda de um modo tão glorioso. Não sei se você é uma pessoa solitária. Não sei se você tem vivido tão sozinho. Quem sabe a televisão tem sido o diálogo que você tem. Outras vezes você busca na bebida, busca em tantos outros lugares. Mas jamais se esqueça do que você ouviu nesta hora. O solitário busca o seu próprio interesse. E diz, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se há uma sabedoria verdadeira, existe uma sabedoria mentirosa. E a sabedoria mentirosa é essa. Viva sozinho. Você é dono de você mesmo. Viva para você. E aí as coisas bagunçam. Mas quando você escolhe viver o sonho de Deus, tudo é tão diferente. E não existe nada melhor do que viver com Jesus. E ele disse que estaria com você todos os dias. Em todos os momentos, em qualquer circunstância. Ele disse, nunca te deixarei. Jamais eu te desampararei. Que você possa realmente escolher, viver o que você acabou de ouvir. O solitário busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.